Qual é o recado que fica para a sociedade brasileira nesse momento? Do que é a justiça brasileira, Josias? Fabíola, essa decisão dos desembargadores da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul de anular o júri da Boate Kiss, ela reforça para a sociedade brasileira a impressão de que a justiça no Brasil não é apenas cega, ela é manca e maneja uma espada que perdeu o fio. Tudo é superlativo nesse crime da Boate Kiss, a começar pelo número de mortos. Desceram à cova 242 cadáveres. Essas pessoas foram assassinadas numa casa superlotada que pegou fogo porque o vocalista de uma banda disparou em ambiente fechado um sinalizador para ambientes externos. Não havia saída de emergência, os extintores estavam fora do prazo de validade e os donos da boate orientaram as seguranças a reter a rapaziada no meio da fumaça para que ninguém saísse sem pagar a conta. O crime é muito perto no Brasil, mas a justiça mora muito longe. O júri da Boate Kiss demorou nove anos para acontecer. Quatro pessoas foram condenadas, apenas que variaram de 18 a 28 anos de cadeia. Agora, a manutenção dessa tranca fica condicionada a um recurso apresentado ao Supremo Tribunal Federal, que deve resultar numa decisão provisória de um magistrado, que depois fica condicionada a confirmação do plenário. A anulação do júri não se deu por falta de provas. As evidências de culpa são abundantes. A anulação ocorreu por questões processuais, sorteio de jurados, alegação de que houve parcialidade do juiz que presidiu esse júri. Esse ambiente de insegurança jurídica que leva à anulação de condenações de corruptos, de criminosos, sejam eles julgados por magistrados, por tribunais, por júris. Isso transforma o Brasil no império da insegurança. Entre nós, a justiça tarda, mas não chega, não chega nunca. Nesse caso da Boate Kiss, os familiares dos 242 mortos é que foram condenados ao sofrimento perpétuo. É isso que nós estamos assistindo.